É o Santana Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede Se é o Maranão, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede Se é o Maranão, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Tô beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na pulsa Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede Se é o Maranão, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando Vem desvijando Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede Se é o Maranão, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai E vem jogando de ladinho Vem desvijando Que eu tô gostando Ela me pede Se é o Maranão, meu bem E vem sentando Gostou sempre o pai Vem jogando Que eu tô gostando De ladinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Obrigado.